O que é que eu vou fazer meu gosto de piscina? Que curso que é, tá? Arruma a bola! Que curso que é, tá? Que curso que é, tá? Que curso que é, tá? É, é... Ah, vai demorar! Vai demorar muito! Vai demorar muito! No meio artístico em geral, urbano, as pessoas têm orgulho de romper e negar o passado. Todo mundo sempre tem a pretensão de criar alguma coisa do zero e, principalmente, de negar quem fez antes. Enquanto que, na tradição, a gente sempre se renova reverenciando o passado. É um conceito de tempo circular. A gente sempre renova imitando. E nunca essa imitação tem a pretensão de ser igual, nem de ser estacionada, parada, mas é como... É como a natureza, assim. Acho que a arte sempre imita a natureza. A arte sempre tá abaixo da natureza. O poder criativo da natureza é sempre muito maior do que o do homem. Não vai haver nunca comparação. O homem nunca vai chegar perto do poder da natureza. E quando você liga o seu processo criativo ao processo da natureza, você obrigatoriamente tem que respeitar e reverenciar o tempo que vem e o que vai e saber que sempre se morre e se nasce. Todo dia começa e termina numa noite. Todo mês fecha com o ciclo da lua e assim por diante. Vai perguntar a mãe? Eu tenho que ficar logo. Música Dona Maria me diga Seu carnaval vai em paz 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 A saudade de Bilroca Hoje não lhe mata mais Música Dona Maria não fica Com o coração resguardado Dona Maria não fica Om保qu subjected É guardado Bionroca andando com a gente Ele dá sempre cuidado O marinho eu paro agora O povo quer almoçar O tempo tá se passando E eu tenho que viajar O tempo tá se passando A gente em Maracatu, em Tiranda Tá sempre imitando e reverência nos mais velhos Mesmo quando a gente não gosta da linha De um mestre mais velho, por exemplo Mas a gente sempre presta atenção, conhece Tive dali uma lição Mesmo no que a gente muda Com o tempo vai mudando Mas aquela lição do passado tá sempre presente Por exemplo A poesia de Maracatu hoje é muito diferente Do que foi na geração de Baracho Mas tem uma linha que liga Até aquele tempo E até o tempo de antes Que nunca vai ser quebrada Por mais que a gente renove Mas ela tá sempre circulando e voltando E quem é de dentro Sempre que o que a gente faz hoje Tá ligado ao passado A gente sabe que daqui a 100 anos A gente vai representar esse ponto no caminho E alguém lá atrás vai estar reverenciando a gente E puxando a coisa pra frente A gente vai representar essa linha E aí A gente vai pegar o meu A gente vai pegar o meu A gente vai pegar o meu Música Poder percar o tempo, o tempo vai imaginar Poder percar o tempo, o tempo vai imaginar